salve rapaziada sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e galera no vídeo estou trazendo aqui para vocês mais um tutorial de como fazer mapas para o protobus beleza rapaziada aqui no 3g maps mas rapaziada eu já peço para você deixar o like se inscreve no canal se não for inscrito ative o sininho de notificações depois clique em tudo beleza rapaziada no tutorial de hoje eu vou estar ensinando aqui a fazer objetos no cenário beleza como casa essas coisas casa parada de ônibus é no caso até as paradigmas que eu vou fazer aqui vai ser padrão recife beleza bom mas é isso rapaziada bora lá então para você começar a fazer uma casa vamos começar a fazer uma casa a gente vai vir aqui nessa parte aqui tá calma aí vamos avançar aqui pronto nessa parte aqui rapaziada pode ver que tem muito objeto de casa vamos selecionar esse daqui pode ver aí a tua casa modelo da casa a gente vai colocar ela aqui em cima da calçada beleza pronto tá aí ó nosso primeiro modelo de casa agora que que a gente vai fazer vai voltar lá no mesmo lugar e vamos pegar esse teto aqui ó que combina mais com essa casa beleza esse teto aí e a gente vai tá colocando em cima da casa né bem óbvio isso vamos tá colocando ele aqui ó e diminuindo para o beleza deixar do mesmo tamanho da casa perfeito agora o que que a gente vai vai fazer vamos texturizar beleza vamos colocar textura vou colocar textura do telhado na descrição do vídeo para vocês quiser baixar beleza o que quiser aí vou tá deixando a descrição do vídeo as texturas que eu vou usar aqui nesse vídeo beleza vou tá deixando aqui pronto já achei aqui a textura do telhado ó e vou adicionar esse exemplo colorido aí beleza peraí errei aqui calma vamos logo aqui texturizar o telhado que é mais importante depois a textura da casa aí a gente vai selecionar tudo aqui ó pode ver como é que o telhado tá ficando e já ficou aquele negócio bem mais padrão tá ligado e é isso olha aí como é que ficou e essas casas tá rapaziada foi as mesmas que eu fiz aí no no mapa de abril lima beleza rapaziada e vocês vão ver aí também da casa não assim ficou ruim demais pronto agora vamos texturizar a casa vocês podem colocar qualquer cor na casa beleza qualquer cor mesmo vai depender do que você quiser aí mas tá aí ó a casa chroma key beleza vamos selecionar todas as faces da casa ó pode ver ó todas as faces selecionadas agora a gente vai pronto aí ó a casa tá quase pronta só falta alguns detalhes mas vamos lá agora rapaziada que que a gente vai tá fazendo vamos tá tapando essas aberturas que tem beleza vamos pegar um bloco aqui vamos colocar aqui na janela ó pra poder tapar não ficar esse buraco aqui ó vai ficar bem feio se deixar né e a gente vai tá deixando aqui do tamanho da janela ó aumentar mais um pouquinho aqui pronto agora você texturizar qualquer coisa que você quiser qualquer cor beleza coisa não qualquer cor olha aí vai ficar azul botei azul mesmo e vou colocar um pouquinho mais para baixo aí por causa da porta beleza pronto daí a casa bem simples de fazer uma casa bem simples esqueci só texturas desse lado mas é uma casa bem simples de fazer rapaziada é muito rápido de fazer essa casa e é bom porque para quem tá iniciando aí a fazer os mapas beleza quer fazer um cenário bem legalzinho e aí é só copiar a casa você quiser colocar muita casa você faz aí agora vamos fazer as paradas de onde vamos para parar para partir da parada beleza vou só texturizar aqui e já vou então tá aí rapaziada é todos os exemplos tá de parar de hoje duas texturas agora que eu vou tá fazendo vou tá preenchendo aqui texturizando aqui e a gente clica em cubo beleza para criar um cubo pronto tá aí o tamanho da parada a gente vai diminuir porque senão a parada vai ficar mais do que o ônibus né rapaziada então vamos tá diminuindo aqui e vamos tá colocando mais ou menos um o eixo i porque não tem que tá em 2.5 mais ou menos tem que que tá menor do que o ônibus beleza rapaziada lembrando que a altura do ônibus do protobus é 2.5 ou seja a gente tem que colocar aqui não 2.5 não 2 3.5 a gente tem que tá abaixo de 3.5 você colocando 2 para baixo tá ótimo mas tá aí eu vou colocar mais ou menos altura aqui acho que já tá bom e vou dar uma esticada aqui no eixo y para ela não ficar tão assim magra vamos dizer assim tá ligado vai ficar um pouco feio só um pouquinho pronto tá bom só deixar mais ou menos assim a gente vai copiar ela vai botar um pouco mais para frente vamos copiar de novo que a gente vai fazer a parte de cima então agora dá parada eita calma aí que eu né fiz demais ali pronto vamos só aí beleza agora vou estar esticando ela beleza esticou só estica só mais um pouquinho aqui pronto agora vamos testar texturizar totalmente de verde beleza rapaziada para não ficar esse negócio aí da grande recife aparecendo deixar tudo verde agora pronto texturizei agora vou deixar só um pouquinho para frente beleza que é as paradinhas daqui de recife né tem esse detalhe é fica um pouquinho para frente esse vamos dizer teto assim da parada mas tá aí ó ficou bem realista zinho agora vamos fazer essa parada aqui que é só aquela parada convencional que tem um só um ferrinho segurando ela aquela parada que é só uma placa tá ligado e agora a gente vai fazer um cubo novamente né o tamanho da da caixa de papelão aí a gente vai diminuir agora deixa bem diminuída mesmo tá ligado porque já que é só uma placa vamos ver placa né interpretar como placa deixava mais ou menos aqui é tem que deixar bem baixinha mesmo agora a gente vai vir aqui na mesma textura da calçada e vão tá criando um cubo que vai ser esse ferro que vai estar segurando aí a a parada beleza a placa da parada quer dizer pronto tá muito aí estamos já tá bom é só a gente tá colocando mais para cima esticando mais para cima esse vamos dizer ferro né que vai ser lá no protobus depois e vão tá diminuindo o tamanho da parada pode ver que ela vai ficar bem pequenininha assim no 3d né porque depois no protobus ela vai ficar um pouco maior coloca mais um pouquinho para cá vamos tá só subindo mais um pouco deixa ela deixa do mesmo tamanho tá deixa os dois mesmo tamanho mesmo tamanho assim né um tá certinho com o outro mas tá aí ó deixa só um pouquinho mais aí pronto tá aí pronta parada agora vamos ensinar como faz uma lombada beleza ensinar aqui para vocês como é que faz uma lombada vocês vão nesse objeto aí vocês vão criar esse objeto que eu sempre uso para poder fazer uma lombada a gente vai clicar e crio a gente vai vir aqui na rotação eixo z beleza esse azul a gente vai girar depois a gente estica o tamanho da pista e depois estica o z de novo porque aí vai tá dando a forma de uma forma de lombada e depois só o setor texturizado jeito que você quiser o terceiro texturizado de amarelo o que você quiser beleza rapaziada bom mas é isso esse foi o vídeo mano espero que vocês tenham gostado espero que vocês aprendam também e é isso falou e fui